Música Vou dar o jardim com a certeza que quero chorar Pois pensei que não queres voltar para mim Que enchem as forças, mas que bobagem as forças não falam Simplesmente as forças se salam O perfume que o romântico tinha Hoje em dia as vi para ver os meus sonhos que estão E quem sabe sonhar os meus sonhos Enfim Vai te atrever Com esperanças do meu coração Hoje até terminar Vou voltar hoje a ti Com a certeza que quero chorar Pois pensei que não queres voltar Que enchem as forças, mas que bobagem as forças não falam Simplesmente as forças se salam O perfume que o romântico tinha E quem sabe sonhar os meus sonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos Para ver os meus sonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos